Bom dia, Éder, da Manny Dog Training, estou aqui com o Manny, mais uma rotina, mais um dia, andando devagarzinho, tranquilo, esfera, senta. Vim aqui trazer uma reflexão, compartilhar uma reflexão com vocês, a principal diferença entre o comportamento e o adestramento. Muita gente tem essa confusão, muita gente tem essa dúvida, e de repente até contrato profissional por motivos e razões erradas, por conta dessa confusão que fazemos. Isso é uma dúvida normal. Comportamento é a maneira com que seu cão se comporta mediante as situações. Então, como o seu cachorro se comporta mediante ao medo, mediante ao medo gerado por fogos, mediante ao medo gerado por um temporal, uma chuva. Como que ele se comporta? Qual que é o comportamento dele com outros cães, com pessoas, com crianças? Diferentemente do adestramento, que o adestramento é você ensinar o seu cão a sentar, deitar, ficar, eventualmente rolar, fingir de morto, entre outros. Então, o que é válido para um, o que é válido para outro? O adestramento é mais interessante ao ser humano. O ser humano gosta de ter aquele controle, o ser humano gosta de fazer o cão fingir de morto e tudo mais. Agora, o comportamento é bom tanto para o ser humano quanto para o cachorro, porque ele vai saber se comportar mediante as fobias. O cachorro vai saber se comportar mediante as coisas que acontecem, a uma visita, a uma campainha que toca, como que ele se comporta no seu apartamento, quando chega uma visita, quando vem o correio, como que ele reage a tudo isso? Então, essa é a minha reflexão. Aqui na escola, sanamos essas fobias. Se a gente não extingue de vez, pelo menos deixamos no modo a ser administrada. É o nosso papel, porque tem algumas fobias que elas não vão embora de vez. E elas perduram, perduram, perduram. E dependendo da idade do cachorro e tudo aquilo, e todos os estímulos que ele passou a vida inteira, a gente consegue gerenciar essas fobias. E tornando assim o melhor comportamento possível. Diferentemente de um cachorro que sabe sentar, com um cachorro que sabe deitar, mas um cachorro que não sabe se comportar mediante as situações. Então, essa é a grande diferença. Aqui na escola fazemos esse acompanhamento, olhamos o comportamento. É interessante que o profissional saiba exatamente o que está desencadeando possíveis comportamentos. Comportamento de agressividade, comportamento de latidos em excesso, comportamento de xixi. Às vezes o cachorro sente medo e faz xixi. Às vezes ele fica muito eufórico e faz xixi. Às vezes ele sente medo e ataca. Às vezes ele sente medo e foge. Então é interessante o profissional saber de onde vem todo esse desvio de comportamento, vamos por assim dizer. Então fica aqui essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E segue a vida aqui com o Manny. E senta. Até breve.